Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos novamente ao Parque Municipal de Exposições. Onde está a decorrer a Festa dos Caçadores do Norte, a Feira da Caça e também do Turismo. Boa tarde Carla, boa tarde a todos. Muito boa tarde Rui, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Que estamos nós de novo então em direto ao Parque Municipal de Exposições. A música já se faz sentir aqui pelo recinto. Está uma tarde bem animada, bem convidativa para sair de casa e vir então visitar esta Feira da Caça e Turismo mais um ano de muito sucesso aqui em Macedo Cavaleiros. Connosco temos também o Júlio César, boa tarde, e também o José Serra, peço perdão, e também o José Almeida, que não são de Macedo Cavaleiros. Vou começar então pelo amigo Júlio, boa tarde. É de onde, amigo Júlio? Eu sou natural, sou natural da Beira Baixa, mas vivo há muitos anos, desde o Rio, no Porto. No Porto, bonita cidade, sim. E costuma vir muitas vezes a Macedo Cavaleiros? Venho várias vezes. E nesta altura deste certame é a primeira vez que vem ou já vem várias vezes? Este certame é a primeira vez que visito, aliás foi o convite do nosso amigo Júlio Quim, o diretor da rádio, que foi o outro convite a mim e que é o meu amigo. José, boa tarde. É a primeira vez que está a assistir a marcar a presença na Feira da Caça? É a primeira vez. Oh José, já gostou de falar consigo, o que é que achou deste certame? Este evento é uma coisa maravilhosa, realmente, que impressiona as pessoas que cabem. Bem, de facto, é um evento muito interessante. Mas já conhecia, já tinha ouvido falar deste certame? Não, nunca vim cá, nem conhecia, mas de facto é algo de interessante. Quando lhe falaram, olha, em Macedo Cavaleiros vai decorrer uma feira da caça e do turismo, o que é que você pensou? Bem, medo de caçadores, não? Pensei que fosse uma coisa mais banal, uma coisa que não fosse tão complexa, mas de facto aqui encontra-se de tudo e de todos. E o que a terra cá tem, está aqui a mim exposto. E isso é muito interessante para quem não conhece os seus, digamos, meandros, o seu habitat natural, aqui está tudo representado. Acho muito interessante. Posso dizer, como é que teve conhecimento desta feira? Só teve conhecimento este ano ou já tinha ouvido falar? Esta feira vi falar há cerca de um mês, quando me juntei, eu estive cá, porque isto estava acontecendo um equipamento para a grávida, para o Miguel, e ele falou-me neste certame. E eu adoraria imediatamente. Eu gosto, eu gosto muito deste tipo de vida. E estava à espera de uma feira destas? Não, não, sinceramente eu julguei que fosse uma coisa muito mais reduzida, de menor movimento, mas fiquei bastante bem impressionado e gostei imenso do que já vi, do que já porrei, do que comi, enfim. E a dimensão é realmente uma dimensão maior do que eu tinha imaginação. Ora, eu e a Carla estávamos aqui a falar com os nossos amigos e a fazer sinais aí para outras pessoas, porque temos um grupo de amigos nossos com as concertinas e acordeões, que daqui a bocadinho vamos só pedir para dar aí um cheirinho, não é? A brilhantar aqui também a nossa tarde com um bocadinho de música que cai sempre tão bem e lá em casa, se não têm oportunidade de virem a esta hora aqui ao Parque Municipal de Exposições, poderão então também curtir, como se costuma dizer, de forma muito fashion, a musiquinha e também poderem observar e sentir o ambiente fantástico que aqui se está a passar no Parque Municipal de Exposições. Ô amigo Júlio, já tirou a carteira do bolso, já fez algumas compras? Já, já comprei um chapéu, já comprou... Ora, até vamos mostrar, nós estamos a gravar esta entrevista, este chapéu. Já comprei um chapéu, que parece que... Acaba bem. Nem por isso o Rui esquece. Foi caro, amigo Júlio. Ora bem... Os dos doisinhos, não é? Ora, muito bem, eu acho que também vou comprar um. Já comprei também uma série de chives, que são muito saborosos e portanto já abri os pordões à bolsa. Ou seja, se é caro ou não, é muito relativo, não é? É relativo. Tudo depende também do montante que tem na carteira, não é? O que pode ser caro para mim, pode não ser para si ou vice-versa. Por isso, Rui, não entres por aí... Ora, também queria ter uma ideia, a ver se para a minha carteira, para se para a minha carteira dava ou não dava. José, também já comprou algumas coisinhas? Já, já comprei umas coisinhas também e penso que são muito maravilhosas e agradáveis. Aqui o local onde nos encontramos também é muito maravilhoso, cantinho, aconchegador, muita gente. É realmente uma coisa aconselhável a cá visitar e vir cá. E eu que sou da feira, não sou do Porto, aconselho aos feirenses também que cá virem fazer uma visitazinha, que isto é muito agradável. Agora, é isso que vocês vão transmitir aos vossos colegas do Porto. E agora vou fazer sinal, vou fazer sinal... É um dos nossos amigos que... Para vir até aqui... Que andam aqui com as suas gaitas na mão... As suas consertidas. Olha, se não se importa, ponham-se aqui de lado e, entretanto, vão aí tocar aí uma modinha. Podem tocar aí uma modinha os nossos amigos de Sambad, que hoje brindam também a Feira da Caça, aqui de Macedo Cavaleiros. Pode chegar mais para cá, por favor? Vamos embora e, entretanto... Assim, aconchcadinhos é que nós estamos bem. Vamos ouvir e terminar este nosso apontamento desta tarde, este primeiro apontamento depois do informativo regional, com os amigos aqui de Sambad, amigos e amigas que estão prontíssimos já para dar aí uma gaitada, salvo seja da expressão, aqui e olha, e brindar também os nossos... Não é todos os dias que vocês visitam pela primeira vez uma feira, ainda compram um chapéuzinho, não é? E ainda tem direito a música ao vivo. E uma musiquinha, ainda lhe vão tocar aí uma modinha. Por isso, meus amigos, vou-vos convidar então, em direto para a Rádio Onda Livre e para a Onda Livre Imagem, tocarem aí uma modinha alegre e bem disposta como a rapaziada de Alfândega da Fé de Sambada. Fé de Sambada, gosta e salvo prazer, mas estava só a desejar necessidades, muitas felicidades à Rádio Onda Livre, a todos os ouvintes e a todos os colaboradores... E muito obrigado pela vossa simpatia. Muito obrigada. E se Deus quiser, no próximo ano, vocês os dois, com mais outros dois, porque agora vocês vão sugerir aos vossos amigos, não é? Um bem-aja, bem-aja e gostamos de nos conhecer. E divirtam-se. com esta musiquinha, porque vamos ouvi-los a tocar então aqui umas concertinas. Força aí e vamos à música. O que é isso? Aplausos Aplausos